Boa tarde a todos, nossos cumprimentos ao senhor prefeito José Alberto Panosso, nossos cumprimentos ao nosso vice-prefeito, ao presidente da Câmara de Vereadores, a todos os meios de comunicação aqui presentes, ao público, os nossos secretários que também estão aqui representando suas secretarias. Neste momento, nós estamos lançando a 35ª Feira do Livro. A realização da Feira do Livro, em Filipe Perspaling, constitui-se de fundamental importância para promover o encontro do lentor com o livro e também com o escritor. Esta 35ª edição da Feira do Livro é uma profissão cultural, do Mais Cultura e Arte, com um importante financiamento da Lei do Incentivo à Cultura, Pró-Cultura do Rio Grande do Sul, sendo uma realização da administração municipal através da Secretaria Municipal de Educação. Tendo patrocínio do Barril Supermercado, Lojas Becker, Fundemisa, Probom, Barril Ferro e Aço, com apoio da Universidade Regional Integrada, URI, Universidade Federal de Santa Maria, SESC e Associação Atenense, ACA. Contamos com a importante parceria dos livreiros locais, da imprensa, das escolas e da nossa querida comunidade. Neste ano, com o tema Leitura em Movimento, busca-se abordar o universo digital, visando uma releitura dessa construção literária em diferentes possibilidades. O objetivo primordial desta Feira do Livro é promover a divulgação e a prática da leitura através do livro e de todas as feições tecnológicas voltadas à literatura. Junto à comunidade estudantil e também à comunidade em geral, visando associar cultura e popularizando tais recursos como forma de construirmos o conhecimento. Por sua vez, o objetivo na apresentação e debate deste tema, Leitura em Movimento, é justamente para discutir tal contexto, aproveitando a tecnologia em favor do saber e da leitura em suas diferentes naturezas, através de uma leitura colaborativa com as mídias digitais. Contudo, tal colaboração, não deixa de colocar o livro em destaque, pois literatura é arte, é fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida e suas diferentes emoções através da palavra. Conhecer novos autores, novas plataformas de leitura e promover tais encontros é o nosso grande objetivo, embora o essencial continue sendo o livro. É nesta festa literária que é a festa do livro o momento especial que o protagonista se anuncia e é posto em evidência para ser apreciado. E nesta festa literária, o momento especial para que todos sintam-se convidados a invadir o espaço da feira, divulgando e interagindo com os escritores que aqui se farão presentes. O livro é a majestade da feira, momento mágico que integra a cultura, a arte, nas suas diferentes feições. Pedro Bandeira, nosso patrono, juntamente com Lúcio Alves, escritor e ilusionista, num grande espetáculo de mágicas, Letícia de Kizovski, Luiz Coronel, Léa Cassol e muitos escritores locais estarão presentes. Soma-se a este cenário, show de bandas, teatros, oficina de contação de história, que logo mais será apresentada essa programação através do vídeo. E transmito as palavras do nosso patrono do livro, Pedro Bandeira, no momento em que ele recebeu o convite para ser o patrono. Ele disse, Eu acredito que minha profissão de escritor seja de plantador de esperança. É por isso que eu escrevo, é por isso que eu vivo. Enfim, um convite carinhoso a todos para que se façam presentes na feira de 4 a 6 de outubro. Um encontro marcado sempre nesta época, que a primavera também apresenta a sua beleza para o cenário da festa literária. Muito obrigada. Saudar em primeiro lugar a todos, a todos, a imprensa, as universidades que estão aqui presentes, o FCM, a URI, o ERGS, o Lopar, o EFED, o Instituto Faro Pira, a imprensa toda, aos nossos secretários, em nome da nossa secretária Silvio, então, saudar todos os demais secretários. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, saudar também os vereadores. E saudar o nosso vice-prefeito aqui, Diogo Duarte, que tem nos ajudado, contribuído e colaborado muito com a nossa administração. Dizer também que a Câmara de Vereadores sempre foi parceira da administração. Temos muitos projetos em andamento muito bons para o Frederico e que precisamos da aprovação da Câmara Legislativa. e que me deu certeza lá, presidente Jacques, que você vai conduzir com muita sabedoria para que seja aprovado esses nossos projetos aí, em benefício da coletividade, em benefício da nossa comunidade famíliquense. Como diz a secretária de divulgação, que nasceu, nós vamos ter uma grande festa literária aqui no Frederico, mas fale, nos dias 4, 5 e 6. E realmente vai ser uma festa. Vai ser uma festa bonita, alegre, e que nós queremos que a comunidade, principalmente a comunidade escolar, ela tenha participação ativa e seja a peça mais importante desse projeto da 35ª Feira do Livre do nosso município. e convidar a comunidade toda para fazer parte desse projeto, que é bonito, como é bom ver as pessoas lendo, aprendendo uma nova cultura. Nós precisamos aqui também descobrir, aqui em Frederico Westphalen, nós precisamos construir aqui na nossa frente aqui, quando nós ganhamos esse imóvel da governadora Ieda, na época, quando eu era prefeito, e é para justamente construir um centro cultural aqui em Frederico. E eu gostaria de pedir para todos vocês que são ligados aos escritores aqui presentes, meu carinho especial, a todos vocês dessa gama de intelectuais, de sabedores, de conhecimentos, técnicos, científicos, juntamente com as universidades, que vocês nos ajudem a buscar esse espaço e se tornar realidade para nós colocarmos à disposição dos nossos escritores, colocarmos à disposição da nossa comunidade escolar, colocarmos à disposição, inclusive, para a nossa comunidade, então, não apenas de Frederico Westphalen, mas para a nossa comunidade regional. Então, esse é um dos nossos subjetivos, que nós estamos já iniciando um projeto, debatendo para ser iniciado esse projeto. E nós gostaríamos de convidá-los a fazer parte desse projeto, da construção de um centro cultural aqui no nosso município. E nós vamos buscar esse espaço. Se não terminarmos o nosso mandato, mas o próximo prefeito secretário de Alacido tem que dar continuidade a esse projeto. E assim nós vamos construir um município com mais cultura, com mais educação, ou quem sabe com mais espaço para buscar a cultura e buscar novos conhecimentos, dentro de um espaço totalmente democrático, que vai ser construído, totalmente gratuito, e que nós podemos também fazer essas parcerias com as universidades para levar os seus conhecimentos dentro de uma cultura nova, de uma geração diferenciada, para nós colocarmos esse Frederico para frente, colocarmos esse Rio Grande para frente, colocarmos esse Brasil nos seus trilhos que ele merece. Não apenas olhando e visualizando na imprensa algo negativo. Mas nós temos que descobrir as coisas positivas que nós temos aqui no nosso município e levar adiante. E temos que disseminar esse positivismo, essa alegria de conviver, essa busca pela leitura. Nós temos que incentivar cada cidadão em Frederico, cada criança do nosso município. E isso é importante. E quero ser o grande parceiro. A nossa administração quer ser o grande parceiro dos nossos escritórios de Frederico. Nós queremos valorizar. E vocês contem conosco. Contem com o prefeito Palocci e com o nosso ministro João Duarte. Nós queremos ser parceiro e vamos fazer uma reunião aqui no gabinete para buscar aquilo que vocês acham interessante para nós implantarmos aqui no nosso município. E queremos ser parceiros. Por isso que eu quero dizer aqui, na frente da imprensa, que podemos agendar imediatamente uma reunião para nós, quem sabe, construirmos algo diferente aqui também no nosso município. Para avançarmos muito dentro dessa área tão importante que é através da cultura, através da escrita, através de livros, que eu tenho absoluta certeza que não vai terminar aí. Pode a área digital invadir esse mundo, mas o livro, a pautar no livro, jamais vai terminar. E esse é o sabor da leitura. É tu buscar o livro e tu abrir ele e fazer a leitura. Esse é o sabor, gente. Essa é a diferença de você pegar no computador e ficar lendo. Mas a diferença é tu abrir um livro aqui, tu fechar a noite, no outro dia recomeçar a sua leitura. Isso não tem preço que pague essa leitura. Então, pessoal, quero dizer para vocês, sejam sempre bem-vindos aqui. Temos muita coisa para fazer no nosso município. Vocês que são ligados à cultura, à educação, nos ajudem a governar o nosso município. Nos ajudem com ideias, com sugestões do que nós devemos implantar aqui no nosso município para cada vez nós crescermos. independente de partido ou de religião, mas nós temos que estar bem unidos em um acordo para nós alavancarmos cada vez mais esse pujante município de Frederico Westphalen, que é destaque a nível do Rio Grande. E nós temos muitas coisas pela frente. Além do setor educacional, nós temos uma outra grande meta que eu quero aproveitar aqui, me desculpe, meus amigos escritores e da comunidade escolar e os nossos educadores. Nós temos o Hospital de Vida Providência que nós temos que investir fortemente no Hospital de Vida Providência na abertura da UTI do nosso município. E a nossa administração está fazendo todos os esforços e economizando muito para nós abrirmos a UTI e alavancarmos o centro em saúde do nosso município. Esse é um dos nossos esforços. E a par disso, nós queremos que vocês nos ajudem nesse sentido para nós alavancarmos essa questão de saúde porque a educação em matéria de universidades e de educação nós estamos muito fortalecidos. Agora vemos o José Caneiras com curso técnico, vemos lá o Instituto Faro Vida abrindo mais um curso de medicina veterinária. Então vejam bem a importância do nosso município para toda essa população do Cerro Grande, para o norte do Cerro Grande, para o oeste do Cerro da Catarina. Quantas pessoas vêm de fora do Cerro Grande que vêm estudar para cá? Como gira a economia? Como dá um fluxo de economia de pessoas aqui no nosso município? Então, realmente, pessoal, para finalizar, além desse grande evento que nós temos dia 4, 5, 6, nós temos mais um evento do Dia da Criança que gostaria que vocês participassem e depois para fechar com chave de ouro o nosso 2017, o grande Frederico em Luz que vai ser um grande sucesso e já estamos trabalhando muito com muitos voluntários e gostaria de pedir para os escritores e a comunidade que está aqui presente. Lá no Parque de Exposição nós estamos com pessoas voluntárias trabalhando na confecção da ornamentação natalina do nosso município. E gostaríamos que vocês fizessem parte desse processo da ornamentação porque vai ser muito bonita e eu tenho certeza que vai passar um fluxo de pessoas no nosso município esse ano de 100 mil pessoas aqui em Frederico, mas nós precisamos da colaboração e da contribuição da comunidade se despojando do seu trabalho da sua comodidade de ficar em casa e ir lá no Parque de Exposição e nos ajudar a confeccionar. O prefeito para nós está sempre lá minha esposa está lá também e a nossa equipe aqui também tem muitas pessoas que estão trabalhando nossa equipe muitas pessoas da terceira idade e muitas outras pessoas voluntariamente estão trabalhando. Então vamos fechar o ano com chave de ouro e vamos com essa gringue festa literária no dia 4, 5 e 6 aqui em Frederico, o que vai acontecer que esse é o momento especial do nosso município na Feira do Rio. Obrigado a todos que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pela presença em todos. O grande objetivo hoje do lançamento da Feira do Rio é de estar pedindo a colaboração da imprensa, dos meios de comunicação para estarem nos ajudando a divulgar toda a programação da Feira do Rio. é o maior evento cultural do município da Secretaria da Educação então a gente conta com o apoio de toda a imprensa de todas as mídias já de antemão agradece as universidades que sempre foram parceiras os livreiros as ONGs estruturais a Atena a Atena e salientar que esse projeto pela primeira vez dessas 35 edições pela primeira vez está sendo financiado pelo governo do Estado pela LIC então a gente vai apresentar para vocês o vídeo como eu havia dito a 35 edição da Feira do Livro tem como tema Leito de Movimento já salientado pela Secretaria de Educação Secretaria do Estado Cultura, Turismo Esporte, Lazer e Mais Cultura e Arte tenho a honra de convidá-los a prestigiar o projeto 35ª Feira do Livro de Federico Espalho que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017 no Largo Vitarino Serute esse projeto está sendo administrado pelo Márcio Schimite produtor cultural Mais Cultura uma realização da administração municipal Secretaria da Educação e Cultura tem como apoiadores URI, UFSM SESC e a ACA que é a Atena tem como patrocinadores Supermercado Barril Lojas Becker Fundemisa ProBum Barril promovida pela ProCultura todos pelo Rio Grande O patrono da nossa feira é o Pedro Bandeira escritor brasileiro escritor de livros enquanto julienins Pedro Bandeira se destacou com uma obra Droga de Obediência e recebeu entre outros o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira em 1986 a medalha de honra ao mérito Bras Cubas da cidade de Santos em maio de 2012 Pedro Bandeira nasceu em Santos São Paulo em 9 de março de 1942 estudou o curso primário do grupo escolar de escândalo de São Leopoldo o ginásio e o curso científico no Instituto de Educação do Canadá destacou-se ao teatro amador até mudar para a capital quando estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo casou-se com o Rio com quem teve três filhos um pequeno resumo da vida e obras do nosso patrono Pedro Bandeira então salientando que foi em comum acordo com a Secretaria de Culturação que foi escolhido homenagear o Pedro Bandeira pelo fato de ser um escritor renomado no Brasil inteiro e por ter feito parte muitas vezes das nossas feiras tem os nossos livreiros que podem testemunhar que esse escritor ele já é um escritor da nossa terra até inclusive ele se intitula Pedro Frederico Bandeira por isso a homenagem do nosso patrinho então a programação terá início no dia 4 às 8h30 abertura oficial então será feita intervenção pelo nosso animador o professor Danilo Dregri Gori salientando que o professor Danilo ele trabalha em nossas escolas com o projeto Tem Dança e Arte na Escola então será feita uma programação toda especial juntamente com nossas escolas com o professor Danilo André Gori às 14h um grande espetáculo de contos com o início ao o público educação infantil e anos iniciais às 15h encontro e bate-papo com Pedro Bandeira público anos finais às 19h oficina de contação de história público professores educação infantil então pessoal essa oficina ela é uma inovação que está sendo realizada nas edições da feira do livro ela vai ser realizada no auditório do Roncalli então para as mídias divulgação os professores que tiverem interesse é gratuitamente vão estar recebendo certificação então isso é muito importante na formação pedagógica dos professores às 19h intervenção artístico e cultural com o professor Danilo André agora às 19h30 encontro e bate-papo com o escritor Pedro Bandeira o público são anos finais ensino médio universitários e comunidade em geral às 20h espetáculo imaginação com Lúcio Alves seria público em geral é comunidade em geral às 20h45 o show com uma banda Alcarina de fevereiro da espada então como vocês podem ver a nossa grande preocupação além de estar promovendo a leitura o livro nós também temos a preocupação de estar promovendo a cultura além de estar incentivando os nossos artistas locais a banda Alcarina ela faz parte do grupo então foi uma maneira também de nós estarmos promovendo a cultura e valorizando os nossos artistas locais a programação do dia 5 quinta-feira às 8h da manhã intervenção artístico-cultural com o professor André Danilo André Gregório às 9h30 encontro e bate-papo com os escritores locais o escritor Breno Frigo e de mais escritores que ainda estão se escrevendo então a Câmara dos Escritores está ali o Rude que ele é presidente onde ele está o vice-presidente então assim a grande preocupação como sempre da valorização dos nossos escritores locais até eu gostaria de salientar a questão dos escritores não terem saído no fundo foi algumas determinações que nós tínhamos que seguir porque ali que determinou que tem que seguir os padrões mas estão sendo valorizados também os nossos escritores locais às 13h30 intervenção do professor Danilo André Gregório às 15h teatro de bonecos fantomania contos da floresta público educação infantil em plantos de viril e anos iniciais às 19h oficina de produção textual essa oficina é voltada aos professores de ensino fundamental e também será realizada no auditório da escola que era um lugar às 19h haverá um show com a escola música antiga de Federico Espada música clássica também procurando valorizar a cultura local também faz parte da arte às 20h e 15min recitar o show com um escritor muito escolariano também um escritor muito renomado do Rio Grande do Sul inclusive foi patrono da feira do Porto Aéreo que ele tem um livro poeta um escritor de renome do Rio Grande do Sul às 19h30 em Porto e Barco com a escritora Letícia Vierciolski ela é autora de uma obra muito conhecida por todas inclusive foi adaptada a uma minissérie da Rede Globo a Casa das Sete Mulheres porém não é só essa obra ela tem mais de dez obras já editadas mas essa obra é que evidenciou mais na noite então ela irá discorrer sobre a Casa das Sete Mulheres dia 6 do 10 sexta-feira às 8 horas intervenção artístico-cultural com o Daniel Tregoli às 8 horas e 15 minutos haverá uma apresentação cultural da Orquestra de Tambores é um projeto da Câmara dos Escritores o projeto Valorizar às 8h30 a Programação dos Escritores Locais é um poético sarau também aí a questão da valorização dos nossos escritores às 10 horas atividade lúdico-pedagógica com a escritora Léia Cassol público-educação infantil escritora também renomada escritora paranaense que reside em Porto Alegre já também várias edições de livros voltada para o público infantil às 13h30 intervenção artístico-cultural com o Daniel Tregoli às 14h atividade lúdico-pedagógica com a Léia Cassol público-educação infantil e anos iniciais 15h teatro Jardim dos Cataventos público-educação infantil e anos iniciais às 19h30 intervenção artístico-cultural com o Daniel Tregoli às 20h encontre bate-papo com a doutora Luciana Menezes Carvalho ela é coordenadora do curso da Agência da Hora ela vai falar sobre as mídias digitais mais para o público do público universitário e ensino médico já abordando toda a temática da nossa feira às 20h30 encontro bate-papo com a escritora Andréia Barros a escritora Andréia Barros ela trabalhou já no nosso município ela é promotora do nosso município entrou em contato conosco ela está residindo em Coisa Alegre ela também está fazendo parte da nossa feira ela tem um assunto bem interessante no livro dela que é a recuperação da matriar que vai envolver todo o público universitário da biologia da engenharia florestal e a comunidade em geral às 21h show encerramento com o grupo Sexteto do Empeiro Brasil é um show com uma banda também gaúcha uma banda de jazz com músicas mais clássicas mais contemporâneas para encerrar a nossa feira Bem pessoal essa programação que a gente fez em todo o processo e eu também de ler vocês vão estar recebendo a nossa coordenadora de imprensa a nossa assessora de imprensa a Anny ela já vai estar passando para vocês com todo o material e hoje a gente vai entregar para vocês também uma pastinha que contém todo o material a programação qualquer dúvida e mais uma vez a gente conta com a colaboração da imprensa porque a gente sabe hoje em dia as mídias as redes sociais então a gente pede mais uma vez para vocês a colaboração para estar divulgando a nossa 35ª edição da Feira do Livro que com certeza como a gente dizia o nosso prefeito a nossa secretária vai ser um sucesso como foi todos os anos Muito bem Muito bem Pessoal nós temos uma parceria com a UFSM que é um projeto que já vai já vem sendo desenvolvido já durante o ano que é o projeto dos calendários então a professora Silvânia lá da UFSM vai estar explicando para vocês tudo direitinho como é que funciona esse projeto Obrigada pelo espaço e essa conversa surgiu comigo e com a Irasilda no início deste ano para que nós pudéssemos produzir o calendário institucional 2018 porque nós já produzimos o nosso calendário 2016 2017 desde 2012 produzimos calendários com a temática interna sempre com fotos fotografias da nossa comunidade acadêmica neste ano para 2018 nós pensamos que nós temos que além dos muros trazer para a sociedade por que não trazer para a sociedade aí nesse projeto nós contatamos então com a Irasilda e fizemos uma parceria com as escolas do município de terceiro a sexto ano todos os alunos de terceiro a sexto ano estão participando desse projeto como é que vai ser realizado isso? então nós contatamos as professoras elas nos visitaram conheceram o nosso campus a partir desse conhecimento junto com os alunos no qual nós apresentamos toda a nossa estrutura laboratórios agência da hora laboratórios de fotografia e confesso que os alunos ficaram bem impressionados e gostaram muito depois vocês vão poder ter vocês vão ver um videozinho que nós produzimos também para que vocês possam ter uma ideia do que foi essa visita aí então eles conheceram nosso campus participaram de algumas ações em todos os nossos cursos eles puderam também ser protagonista de algumas ações e aí a partir disso eles desenvolveram desenhos com a temática lugar onde eu vivo educação esses desenhos foram feitos na escola não no local lá se eu quiser o FSM sim nas escolas com a parceria das professoras que ministravam aulas para eles aqui do município então depois todos eles que foram nos visitar eles puderam fazer esses desenhos todos então fizeram os desenhos e as professoras escolheram alguns desenhos para que fossem para a mostra são escola Pasfari 3 desenhos Duque de Caxias 5 Gil Sudão 10 Joaquim Nabuco 5 Marichal Floriano 5 Maria Falcão 5 Rui Barbosa 5 e 21 de abril 5 desenhos totalizando 43 desenhos então eles realizaram uma seleção interna e a partir daí eles nos enviaram 43 desenhos os desenhos selecionados foram esses são esses desenhos que eles vão para a votação online e eu conto com a colaboração e a divulgação de todos vocês para que possamos escolher 12 desenhos os 12 desenhos mais votados irão compor o calendário 2018 o calendário institucional 2018 tenha uma olhada aqui para os desenhos por favor muito bom esses são os desenhos que eles estão disponíveis no nosso site a partir de agora eu gostaria de contar com a colaboração de todos para divulgarem cada pessoa de vocês cada um de nós nós podemos votar em 3 desenhos usando somente identidade aí podemos votar em 3 desenhos e os 12 mais votados vão para o calendário quando que nós vamos divulgar? no evento no dia da criança que vai ser realizado por vocês a prefeitura dia 12 de outubro e aí nós vamos fazer a entrega oficial divulgando os 12 mais votados que vão para o calendário de 2018 maravilha a experiência tira obrigada vai ser apresentado então o vídeo nós convidamos a Silvana para que ela pudesse fazer essa apresentação para nós já irmos voltando na escolha eu parabenizo a UFSM a professora porque foi o dia do nosso primeiro encontro lá com o reitor que surgiu essa ideia de estarmos interagindo as escolas nos pais com o UFSM e eu dizia há pouco ali para a nossa secretária da saúde que com certeza percorrerá o Brasil esses calendários esse trabalho das crianças muito obrigada Silvana e vamos assistir o vídeo que somos um livro em branco os futuros capítulos são imaginados rascunhados e desenhados desde que nascemos dia após dia escrevemos nossas memórias e nossos sonhos é na primeira infância que fazemos descobertas coloremos sonhos e imaginamos um mundo melhor e isso foi proporcionado aos alunos das escolas de Frederico Masfari ao visitarem a universidade os alunos desenharam a realidade que encontraram e puderam imaginar seu futuro os desenhos foram a forma de expressão através da qual as crianças puderam colocar no papel tudo o que viram e sentiram no campus os 12 desenhos mais votados estarão presentes no nosso calendário de 2018 vote e nos ajude a escolher Foram cerca de 230 alunos 230 novas histórias 230 novos capítulos de futuros acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria Campus Frederico Westphalen É importante também nós ressaltarmos que tivemos dois trabalhos realizados para esta feira do livro junto às escolas O escritor Breno Ferigolo ele escreveu o livro e cada escola ilustrou uma página do livro então foi muito interessante um trabalho que nos orgulhou muito porque em Frederico Westphalen a Maria Inês está aí podem testemunhar isso nós tivemos um trabalho parecido assim com o da nossa querida reitora que já está um outro universo que foi decorada as páginas dos livros com os nossos alunos da escola básica da UD esperamos que o Breno possa estar conosco então nós faremos a distribuição para a reprensa da programação para os presentes e esperamos contar com a alegria com o apoio com o entusiasmo de todos vocês divulgando a nossa feira que vai ser com certeza não só bonita mas de grande valor para todos nós de grande valor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto